Ah, o meio ambiente. Não sei você, mas quando alguém fala comigo de meio ambiente, imagina uma floresta linda, o nascer do sol sobre as montanhas, um riacho por entre as árvores, passarinhos cantando. E aí, quando alguém fala de curso técnico em meio ambiente, eu já penso. Deve ter a ver com árvores e plantas. Bonito, né? Mas, como assim? Quando eu entrei no IFES, eu não sabia o que eu queria seguir. Foi aí que eu vi a grade curricular do curso de meio ambiente. E, para mim, seria ótimo porque eu queria fazer medicina, né? Mas, após entrar e conhecer um pouco sobre a área, tudo para mim mudou, né? Para começar, que quando as pessoas dizem meio ambiente, todo mundo acha que seria... Ai, é mato, é floresta. Mas o meio ambiente é uma área muito grande e abrange várias outras disciplinas. Igual, o meu curso tem muita química, muita biologia e até muita geografia também. Essa foi a Maria Eduarda Alves, que está terminando o curso técnico em meio ambiente no IFES em Linhares. Como você pode perceber, a minha confusão é bem comum. E o curso em meio ambiente é muito mais amplo do que a gente pode pensar. E é por isso que estamos aqui hoje. Meu nome é Flávia Carpanedo, sou jornalista no IFES. E te convido a vir junto comigo descobrir. Que curso é esse? Técnico em meio ambiente. Este é o primeiro de uma série de podcasts em que a gente vai sair da superfície e entender mais a fundo os cursos técnicos do IFES. Vamos ouvir professores e estudantes, inclusive alguns que já estão trabalhando por aí. Hoje a gente fala do técnico em meio ambiente. Então, vamos começar do começo com as informações básicas. Quem vai passar para a gente é a diretora de ensino técnico do IFES, Sanandreia Torezani. O curso técnico em meio ambiente é oferecido pelo IFES em seis campi. Colatina, Ibatiba, Linhares, Nova Venécia, Santa Tereza e Vitória. Em Nova Venécia, o curso é subsequente, ou seja, é oferecido a quem já terminou o ensino médio. Nas outras unidades do IFES, o curso é ofertado na forma integrada com o ensino médio. Assim, o estudante faz tanto o ensino médio quanto o técnico no IFES. A duração do curso varia entre três e quatro anos, dependendo do campus. O professor Cláudio Sérgio Marinato, que é coordenador do curso de meio ambiente do campus Linhares, conta um pouco sobre as similaridades e diferenças do curso nessas seis unidades. Os cursos de meio ambiente do IFES, eles têm algumas particularidades. Nós temos hoje meio ambiente em seis campi. Na maioria deles, a duração é em torno de três anos e alguns deles têm duração de quatro anos. Mas, além disso, eles têm particularidades em função da região em que eles estão inseridos. O curso de Vitória, por exemplo, tem um foco principalmente na região metropolitana, nas indústrias. Nós temos ali no campus de Batiba, uma região inserida ali no Caparaó, com área de preservação e agroturismo. Nós temos aqui em Linhares, além da indústria, uma forte presença da agricultura. Então, o foco dos diferentes cursos é também em função da região em que eles estão inseridos. Como já deu para perceber, meio ambiente realmente não fala apenas da natureza, mas também da conexão que as atividades humanas têm com ela. A professora Paula Lomônaco, do Campus Santa Tereza, explica mais. Então, Flávia, o curso técnico no meio ambiente, ele foi criado para atender um mercado de trabalho que está totalmente vinculado à vocação econômica da região. Por exemplo, existem regiões que têm indústrias petroquímicas, empresas de saneamento, que tratam água e esgoto. Por exemplo, regiões sucro-alcooleiras, que ou produzem açúcar ou álcool, o técnico no meio ambiente pode atuar para minimizar os impactos desse processo. Então, é para atender uma vocação regional, uma vocação econômica regional. E como ele atua? Como é o trabalho? Ele, basicamente, não pode assumir projetos que envolvam risco. Então, isso aí é o engenheiro que tem que fazer. Mas ele dá todo o suporte para o engenheiro dimensionar e fazer todo o seu trabalho. O engenheiro precisa fazer um projeto para dimensionar uma estrutura de contenção de erosão, por exemplo. Para isso, para esse dimensionamento acontecer, ele precisa de alguns dados. Então, ele precisa de ir a campo e fazer um teste de infiltração d'água no solo, por exemplo. Então, esse trabalho o técnico pode fazer. Ele precisa também, por exemplo, nessas estruturas de contenção, ter acesso e saber trabalhar, por exemplo, uma série histórica de chuva. Então, ele precisa trabalhar uma planilha de Excel, saber fazer uma estatística básica para retornar com os dados para o engenheiro. As possibilidades de atuação são grandes. Portanto, há bastante procura por profissionais formados em meio ambiente. O professor Cláudio também falou disso para a gente. E o mercado de trabalho é muito alto. Você pode trabalhar ali com indústrias, você tem aterro sanitário, você tem tratamento de efluentes, tratamento de lixo. Você tem ali empresas que trabalham com pesquisas ambientais, levantamentos ambientais, levantamentos de dados. Inclusive, nós temos uma forte procura de profissionais na nossa região para essa área. Para ter tanta ligação com a atualidade e as atividades econômicas, o curso técnico em meio ambiente não poderia deixar de ser bastante mão na massa. A estudante Manoela Vitória Machado tem 19 anos e está terminando sua formação no campus Ibatiba. Ela deixou a cidade do Rio de Janeiro e partiu para a Casa de Familiares para cursar o curso técnico em meio ambiente em Ibatiba. Para ela, essa parte prática do curso foi uma surpresa muito positiva. Foi uma ótima escolha o meio ambiente. Eu ganhei muita experiência aqui, ainda mais no laboratório. Então, eu tive bastante experiência com o laboratório. Eu adorei. A Larissa Vitorassi, que está concluindo o técnico em meio ambiente no campus Linhares, também conta que a abrangência do curso das disciplinas foi bem-vinda. O que eu já sabia sobre o curso é que seriam tratados temas relacionados ao meio ambiente. Eu imaginava que só seriam assuntos voltados para a ciência da natureza. Porém, o que me surpreendeu foi que foram abordados diversos outros assuntos, como saúde pública, saneamento básico e gestão de resíduos, que são conhecimentos essenciais para que possamos ingressar no mercado de trabalho como técnicos em meio ambiente. As matérias do curso que eu mais gostei foram licenciamento ambiental, sistemas de informações geográficas e saneamento ambiental. Tanta variedade também fez com que a Maria Eduarda, aquela nossa amiga lá do início do podcast, se apaixonasse por outras áreas e refizesse os planos profissionais para o futuro. O que eu mais gostei, o que mais me surpreendeu, foi a química em si. Eu me apaixonei em química cursando meio ambiente. Eu sei que eu quero seguir isso quando eu estou acabando o meu curso e digo que quero formar em química ambiental, sendo que há três anos atrás eu queria medicina. É interessante lembrar que no IFES os estudantes têm a oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão. A nossa entrevistada Manoeli, por exemplo, fez parte de um projeto para analisar a qualidade do solo em propriedades rurais da região onde ela estuda. A iniciação científica também marcou a trajetória da estudante Thais do Carmo Arantes, que se formou no Campus Vitória, em 2021. A coisa que eu acho mais interessante que eu consegui fazer a partir de ter trabalhado com o meio ambiente foi toda a questão científica. Eu fiz uma iniciação científica no IFES, então isso foi muito legal para mim, tanto para conhecer o meio científico quanto para poder desenvolver esse tipo de trabalho acadêmico. E sobre a questão de portas que o curso abriu para mim, eu acho que seria não só nessa questão do meio ambiente em si, que eu consegui fazer coisas no IFES, mas todas as coisas que eu penso em fazer no futuro, por exemplo, eu quero trabalhar com política ambiental, então ter feito o meio ambiente é uma coisa que me ajuda muito nesse sentido, porque eu já tenho uma experiência científica e eu posso continuar trabalhando nisso tendo com base o curso. Então, por enquanto, além de ter um diploma técnico, que, com certeza, é um fator a mais. Thaís está seguindo seus estudos na França atualmente. Agora eu estou na França fazendo faculdade. Por enquanto, eu estou no primeiro ano, eu não escolhi ainda qual vai ser o meu parcurso, mas eu provavelmente vou fazer política e governo, que eles chamam, que é uma aba no estudo de ciências políticas, para depois fazer um mestrado de política ambiental. Então, para seguir no meio ambiente, mas esse lado de política. Então, a ideia é, daqui a cinco anos, ser formada em ciências políticas e política ambiental. E em Linhares, o professor Cláudio está à frente de um projeto bem saboroso. Nós estamos com um projeto para abrir um... Nós vamos abrir um laboratório de tecnologia em cacau e chocolate, desde a produção da amêndoa, agricultura, porque nós temos, na nossa região de Linhares, região do Rio Doce, existe uma forte produção, aproximadamente 500 cacauicultores, propriedades rurais, que fazem um papel importante na preservação, porque preservam remanescentes florestais, biodiversidade, e trabalhar desde a produção dessa amêndoa até o desenvolvimento da tecnologia na produção do cacau, que nós temos também vários produtores locais de chocolate de ótima qualidade, e vamos tentar desenvolver tecnologias nessa área, principalmente. Esse olhar para a realidade é um diferencial, conforme ressalta a professora Paula. A educação ambiental, ela precisa atuar em toda a sociedade, principalmente aqueles que não têm acesso ou que são marginalizados. É isso que eu sempre falo, assim, com os meus alunos, porque a gente não forma somente um profissional de domínio técnico, a gente também se preocupa com a formação humana, com a formação inclusiva desses estudantes. Ficou interessado e quer saber mais sobre os cursos do IFES? Acesse ifes.edu.br barra cursos. Quer mandar alguma dúvida, comentário ou sugestão para a gente? Escreva para noticias.ifes.edu.br. Este programa foi produzido, escrito e apresentado por mim, Flávia Carpanedo. A coprodução, edição e design de som é de Constantino Butteri. Nos vemos na próxima para descobrir que curso é esse! e ha? E assim,